Música Os aquações tem meio ambiente, vamos falar de uma novidade que vem de Curitiba, unir energia elétrica com biodiesel, é a nova tática da prefeitura de lá, para tornar os ônibus menos danosos à natureza. O primeiro ônibus híbrido do Brasil polui menos o ambiente e é totalmente silencioso. Essa novidade será lançada na Rio Mais 20. Maria, esse ônibus aqui, quando está em uma velocidade de até 20 km por hora, como é o caso, trabalha movido a energia elétrica, portanto, pouquíssimo ruído. Quando ele passa de 20 km por hora, aí sim começa a trabalhar movido a biodiesel. É o primeiro ônibus híbrido fabricado aqui no Brasil e vai fazer parte em breve da frota de transporte público de Curitiba. Ele será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira durante a Rio Mais 20. Serão 30 ônibus a partir de setembro deste ano e mais o ano que vem vamos mais 30 ônibus. Esses ônibus circularão em linhas tradicionais de Curitiba, substituindo o ônibus padrão, porque ele é menos poluente, bem menos poluente, bem menos ruído e bem mais conforto para o nosso usuário. O comparativo para as nossas cidades é, com um investimento um pouco maior, eu tenho 80% de redução nas emissões de gases e 35% de redução no consumo de combustível. Embora o investimento seja um pouco maior, o custo de operar esse veículo é muito similar ao custo de operar os veículos que estão aqui rodando nessa cidade. Em termos de inovação, Curitiba é a primeira cidade no Brasil que está fechando o contrato desses carros e esta tecnologia já é a tecnologia do presente, que vai nos levar para um futuro mais verde.